Primeiro foi um susto, é um vídeo que viralizou nas redes sociais, né, essa semana aí, Neto, foi um sustaço, mas teve final feliz, gente, graças a Deus. Você chegou a ver esse vídeo aí, olha, Neto, um homem de 37 anos atuou como um verdadeiro herói pra salvar uma criança de 3 aninhos, que estava sozinha em casa e se pendurou na janela do oitavo andar onde mora. Olha isso. Ele estava a caminho do trabalho quando passou pelo local e viu, né, uma multidão ali se aglomerando, né, uma falação. Ele não hesitou ao perceber o perigo que, claro, o bebê estava correndo naquele momento, Neto, o herói. Ele não pensou duas vezes, ele escalou o prédio e conseguiu salvar a criança. O caso aconteceu lá na capital do Cazaquistão, Nursantã, nessa quarta-feira, na última quarta-feira. Olha, o mais novo herói subiu até o sétimo andar e entrou no apartamento debaixo da casa da criança. Ele contou que se estendeu pra fora da janela pra alcançar o bebê, né, dá até pra ver aí. Dá, olha isso. Nas imagens. Enquanto um amigo segurava as pernas dele, gente, foi uma verdadeira força-tarefa. Mas, claro, graças a Deus com um final feliz. Olha só que medo, hein, gente. É pra se espantar, pra se espantar mesmo. Isso dá, dá até uma aflição, né, pra você que tá assistindo. Agora, você imagina se, no caso aí, né, o rapaz não fosse lá, se a criança ia acabar caindo, né, ia acabar caindo. Mas, coragem, coragem esse sujeito tem. Parabéns. Parabéns por salvar a vida dessa criança. Tá aí, meio de aflição, né, mas essa foi a hora da boa notícia. Parabéns por salvar a vida dessa criança.